Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Babilônia, hebreu no cativeiro, adaptou o consumério, escreveu primeiro Egito, Moisés, sacerdote, adaptou o livro dos mortos, alguns recortes Se você pesquisar, ficará atônito com os mitos sumério-babilônicos Quem já sabe, jamais se esquece que a Bíblia se parece com a epopeia que o Kamesh Será que um dia, será que um dia, será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Quer mais prova? Evidência, indício Que já existiu Um Messias egípcio Três mil anos antes do seu De uma virgem, Horus também nasceu Sua consciência ficará aflita Com a influência que veio de Mitra É só coincidência ou uma pedra no seu caminho Ver de Ionísio transformar água em vinho Será que um dia, será que um dia, será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Quem sabe perder a magia Saber que a Bíblia contém astrologia Doze apóstolos não me levem a mal São doze signos zodiacal Enquanto Cristo no papel central Formando a paródia do sol Enquanto Cristo no papel central E formando a paródia do sol Será que um dia, será que um dia, será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio Seu sistema de crença é muito frágil? A Bíblia não passa de um plágio Ela nunca evitou o contágio Se existia algo divino Foi manipulado pelo rei Constantino Mas se mesmo assim A sua psique Negar o óbvio Para continuar a crer Como se explica A Bíblia é tão sagrada Hoje em dia continua sendo alterada Será que um dia, será que um dia A sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio Seu sistema de crença é muito frágil? Será que um dia, a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio Seu sistema de crença é muito frágil?